Música É que quando você trabalha com produtos orgânicos, você pode ser até uma empresa grande e você certifica uma área de produção, que pode ser várias certificadoras que estão aí no mercado certificando. Você contrata esse certificador para certificar um produto ou aquela área. No caso da produção agroecológica, certifica a propriedade, que vai desde o bem-estar animal, que tenha lá um gato, um cachorro, uma criação, uma galinha, um porco. Ele tem que ser adequado a ter uma vida tranquila lá no espaço onde ele estiver. O saneamento da propriedade tem que ser adequado, fossa, biofossa, não pode ter área da pia caindo no terreiro, que muitos acontecem na nossa região ainda hoje, e com zona de raiz para que os dejetos do banheiro não venham a contaminar o meio ambiente, quando sair já seja bem menos contaminante, que passe por fossa, biofossa e zona de raiz. E isso nós queremos adequar aqui também a nossa central, vai ser uma construção verde. E aí E aí E aí E aí E aí